Fala galera, tudo salado? De volta aqui com mais um tutorial, isso aqui é para instalar um custom recovery no Moto X 2014, então se você já fez aí o acesso root e você quer partir para customização, o próximo passo é instalar um recovery alternativo, então vamos usar aqui o flash file, você precisa ter acesso root para usar esse aplicativo, se você não tem tem um link na descrição de outro vídeo para você ter o acesso root e aqui você tem duas abas, a primeira dela é backup, onde você pode fazer um backup tanto do seu kernel como também do seu recovery, então você pode salvar na memória interna, no Dropbox, no Box ou no Google Drive, então é bem bacana que você pode ter um backup salvo na nuvem, então se você formatar o seu celular, você não vai perder o backup que você fez, então é mais interessante usar essas opções do que salvar na memória interna, você pode fazer o mesmo com o seu kernel e aí quando você fizer o backup, você vem aqui na parte do flash e aí você pode instalar o custom recovery aqui, você vem aqui em imagem, ele vai dar três opções, TWRP, CWM e o Fuse, então vamos começar aqui pelo TWRP, que é o mais comum, então você toca aqui, você tem todas as versões que estão disponíveis aqui por causa do Moto X 2014, então vou pegar mais atual, ele vai fazer o download e vai dar essa opção aqui, você clica em up e ele vai instalar o recovery, vocês podem ver o processo é bem rápido, quando termina, você pode fechar o aplicativo ou você pode reiniciar para ver como ficou lá o recovery, então entrando aqui no TWRP, essa aqui é a tela principal para quem ainda não conhece e aqui você pode instalar tudo, ROMs, kernel, qualquer arquivo zipado, você pode passar por aqui, então basicamente você vai mexer em três opções, a primeira delas é backup, que é sempre importante você salvar tudo antes de instalar qualquer coisa, então você salva aqui sua ROM, essa partição aqui, RFS, é onde fica o e-mail do seu smartphone, que é muito importante, às vezes você instala uma ROM e o arquivo está corrompido, você não consegue mais logar na rede da operadora, e aqui embaixo você pode compactar o backup, para ele ocupar menos espaço na memória interna, e quando você selecionar tudo, só puxar essa barra, esse processo demora um pouco, aí três, quatro minutos, dependendo da ROM, eu estou acelerando aqui para ir mais rápido, e quando ele acaba, ele vai gerar esse arquivo MD5, que é onde vai ficar um arquivo que ele verifica na hora que você for restaurar o seu backup, se esse arquivo está corrompido ou não, então é muito importante aí, essa parte. Depois que você faz o backup, a segunda opção é o wipe, então sempre que você vai instalar alguma coisa nova, você tem que limpar as configurações anteriores, então se você for instalar uma ROM nova, por exemplo, você tem que marcar tudo, exceto o internal storage, porque isso aqui é a memória interna do seu smartphone, você vai deletar tudo, então você marca todas as opções, exceto essa, sempre que você for trocar de ROM, no caso você já tiver, por exemplo, com a CM12, e você só quer atualizar para a nova versão, então você não precisa nem fazer o data e nem o system, então você deixa só marcado o devc cache e o cache, e aí você instala a ROM que você quiser, isso serve para a kernel, para qualquer arquivo, é sempre a mesma coisa. Por último, você vai vir aqui em install, é onde você vai instalar o arquivo zipado que você tem aí, aqui eu vou usar esse arquivo que remove aquela mensagem do bootloader destravado, aqui no Moto X, então para quem fez o tutorial lá do, liberando o bootloader e instalando o root, viu que ficou a mensagem, então aqui eu vou selecionar esse arquivo, ele vai limpar, e aqui eu posso adicionar mais arquivos, se você quiser instalar, por exemplo, uma ROM e um kernel ao mesmo tempo, você já manda os dois, só puxar e ele instala, e aqui ele vai dar a opção de você fazer o wipe, de você voltar para a tela inicial, ou de você reiniciar o sistema, então você instalou tudo o que você quer, é só você clicar aqui em reboot system, e aí ele vai reiniciar e vai entrar no seu sistema, e aí você vai estar com a sua ROM nova, o seu kernel, o que quer que você tenha instalado, lembrando que o processo é sempre o mesmo para qualquer arquivo zipado que você tenha baixado, e que seja instalável pelo recovery, então o processo é sempre esse, lembrando fazer backup, você faz os wipes, e depois você instala. Bom, esse aqui foi o nosso tutorial, de você instalar o recovery, lembrando que o Flashify necessita de acesso root, então se você ainda não tem, tem um link aí na descrição, lá do outro vídeo, ensinando como fazer acesso root aqui no Moto X 2014, se você gostou do vídeo aí do tutorial, é só clicar no gostei, aqui no canal, se você não está inscrito, é só clicar no botão inscrever-se, para acompanhar os próximos vídeos que a gente for lançando, E se você quiser acompanhar a matéria completa, também tem um link aí na descrição, lá para o site do TudoCelular, e depois a gente volta aí com mais vídeos de customizações, aqui para o Moto X 2014, testando algumas ROMs aí bem legais para ele. Bom galera, eu vou ficando por aqui, e até a próxima, falou!